o litro x1000 a gente sabe que ela tem força para jogar um chumbinho rápido mais de 300 metros por segundo né chumbinhos que pesam ali entre 0,8 0,7 gramas ela também tem força de penetração a gente viu que o tamborzinho com esquemco atravessou que bateu do outro lado muito forte gás rã de 180 kg né mas agora a gente vai fazer o teste que é o na minha opinião dos principais que é o teste de agrupamento lembrando que todo o teste de agrupamento quer dizer antes de lembrar disso sempre óculos de proteção um lugar totalmente desabitado praticar o tiro esportivo com segurança tá bom e agora o recado mais importante o que eu vou fazer aqui eu só tenho dois chumbinhos ó eu vou usar o exact o jumbo monster que é esse daqui e o esquemco o esquemco revlong né um pesa um grama 1,1,15 e o outro 1,64 gramas porque que eu usei esse chumbo Thiago porque é o único que tinha dentro da minha case né e eu aproveitei já para fazer esse primeiro agrupamento com ela depois eu vou fazer outro se não dá certo com esses dois chumbos com chumbinhos mais populares tá bom vai achando que eu sou burguês não mas que eu fiz isso porque é os únicos chumbinhos que eu tinha para aí aí eu pensei não tá faltando agrupamento depois eu faço a um agrupamento com chumbão o chumbão que todo mundo tem em casa que é o som da rifa o rock né o tecnogum pronto vocês estão vendo a câmera lá óculos de proteção tá bom tá bom gente sempre 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 vamos mudar só já tem cinco chumbinho esquemco vamos mudar esses cinco disparos com esquemco aqui tá bom bora ver no de cima ó ó e olha pegou um pouquinho mais embaixo o esquemco entra facinho gente trava trava a trava de segurança só depois que ela estiver aqui foi quase em cima foi muito ladinho mas foi quase em cima bora lá tá muito tá muito agrupador não vai ver se o jumbo fica melhor só mais um disparo esse outro, são cinco tá dando assim uma confusão o último esquenco eita bora ver é é mais ou menos é bem fácil o jumbozão aqui da JSB ele baixar um pouco ele é mais pesado ó, viu? bem mais embaixo ó, o bicho é a boa de armar vai lá, meu amigo bora lá o segundo vixe vixe e riba do outro bora ver se foi bamba acertou acertou rapaz acertou bora ver terceiro terceiro, né? é não, quatro passou dentro cara e mais um rapaz o último deixa eu ver se esses bichos estão passando é por dentro rapaz olha o jumbo pô e cinco embaixo cara o esquenco foi mais ou menos rapaz você tá muito saliente cara o cara só cansa o braço de tá quebrando ela mas senhora se pôr desse do meio aqui não atravessa porque ele pega aí como é que tá o pau aqui atrás ó ela tá toda esbagaçada ah os bichos é de um coice federal rapaz respeite agrupamento dessa nitruzona cara é um monstro simplesmente é um monstro gente 30 metros você vai dizer ó Thiago poderia ser um pouco mais longe poderia mas eu eu já acho mais do que 30 eu acho 30 metros um absurdo com a carabina gás ram ainda mais com gás ram tão forte como é o da nitro x1000 cara mas gostei você viu lá que o jumbo rapaz é um chumbinho que pesa 1.64 esse negócio aqui ajudou gente ele tá muito estável ele tá ajudando demais a estabilização ó por mais que a carabina possa tremer um pouquinho quando eu vou aqui eu posso eu boto uma focinha pra baixo entendeu aí ela fica meio que mas mesmo assim a carabina gás ram ela vai dar o recuo mas não vai tanto você percebeu que ele foi pouco pra lateral né com o skank ele ainda foi mais um pouquinho mas isso aí é falta de agrupamento com chumbinho então mais um teste feito eu vou fazer outro agrupamento com ela né com chumbinhos mais comuns né que eu vou dizer hum tá obrigando a gente a ir atrás do skank e do jumbo não gente não é isso não é porque eu fiz o vídeo aqui com o R8 com a perdezinha né que vocês viram aí a 90 metros e eu trouxe esses dois chumbinhos e a Nitro X já tava dentro da queijo eu digo rapaz quer saber vamos aproveitar a viagem e fazer dois vídeos então resultado muito bom é mostrão e lembrando gente eu agrupei é uma coisa você agrupar é outra o item mais importante no agrupamento é o cabo que tá atirando tá bom depois o chumbinho depois se a carabina tá apoiada certo ou não tudo isso vai influenciar bastante no resultado beleza então quem gostou do vídeo senta o dedão no like beijão na bunda até o próximo é nóis o chumbinho e Se inscreva no canal.